Esse ano decidimos fazer uma virada diferente. Gente, olha só isso! O portal Leo Dias surpreendeu ao revelar a inusitada união de Ana Hickman e Edu Guedes, que, ao que tudo indica, estão aproveitando o recesso de final de ano de forma bastante íntima no luxuoso Tawa Resort Hotel em Atibaia, São Paulo. Em um encontro repleto de mistério, as famílias dos dois astros se uniram para celebrar a temporada festiva em grande estilo. Cadê o meu filho? Só falta meu filho. É o próximo que está vindo, Tamara? O que estaria por trás desse reencontro aparentemente casual? As fontes do portal indicam que chegaram juntos ao resort, gerando especulações e alimentando a curiosidade dos fãs sobre os motivos dessa reunião surpreendente. Esse ano decidimos fazer uma virada diferente. Por isso a gente veio aqui para o Tawa de Atibaia, onde eu e o Elezinho somos embaixadores mais Tauá. Aliás, o Tauá é um parceiro, uma turma, uma equipe que eu amo de paixão. Estamos aqui pela quarta vez na unidade de Atibaia, dessa vez para a virada de ano. E as próximas unidades que eu quero mostrar para vocês aqui nas redes sociais, depois, é de Alexânia. E também tem um outro lugar que é em Araxá, que é muito especial. Gente, aqui no Tauá tem diversão para a família toda, para todas as idades. A gente está agora aqui no Kid Mais Fusquinha, que são esses carrinhos miniaturas idênticos aos grandes para adulto, mas na versão criança. Isso aqui é uma das atrações. Sem contar no maior parque aquático indoor, que fica aqui dentro do Tauá, da unidade de Atibaia. Todas as piscinas, toboáguas, restaurantes maravilhosos. Nossa, é muita coisa, muita coisa. Vai ser um final de ano bem especial. Olha aqui a Belzinha e o Francisco. Acelera, Lezinho! Menino nem tirou a carta, já está dirigindo. Olha a nossa. Olha o orgulho da mãe. Gente do céu, eu juro por Deus, eu estou assim, eu estou em êxtase, eu estou eufórica, eu estou feliz para caramba. Ivete Sangalo recebeu um presente que eu mandei para ela e ela acabou de postar. Ivete, muito obrigada, minha amiga. Você é o máximo. Muito obrigada. Você vai andar em outro carro? Agora eu vou nesse mais vintage. O vintage? Fala, o Ford 32. O Ford 32 eu vou. Ah, então tá bom. Então vamos lá, quer ver se eu olhar. Deixa eu ver, tem mais um carinho na sua carta de motorista? A marca do carro. Mamãe, enquanto eu piloto, você pode ficar segurando? Eu seguro. Bom dia, olha que belo exemplo de café da manhã. Aqui nós temos papaya com granolas, cereais, ovos cozidos, o suco detox, o iogurte, café com leite, só que aí tem a sobremesa, donut, croissant e sonho. Agora. Agora.